Provavelmente até o fim deste inverno, como às vezes é dito com cinismo, quase todo mundo na Alemanha estará vacinado, recuperado ou morto. A forte declaração foi dada nesta segunda-feira, no momento em que a Alemanha enfrenta uma alta nas infecções pela variante delta do coronavírus, muito contagiosa. O ministro pediu mais uma vez que os alemães se vacinem com urgência. O índice nacional de pessoas que receberam as doses continua inferior à observada em muitos outros países europeus. Também nesta segunda, a chanceler alemã Angela Merkel citou uma situação dramática e advertiu que as medidas atualmente em vigor na Alemanha não são mais suficientes. O país é duramente atingido por uma nova onda de contaminações, principalmente nas regiões sul e leste. Diante do avanço do vírus, que já matou mais de 99 mil pessoas no país desde seu surgimento, Angela Merkel e seu provável sucessor, Olaf Scholz, decidiram na semana passada aumentar as restrições para os não vacinados. Nos últimos dias, a Alemanha registrou um número sem paralelo de contaminações desde o início da pandemia, ultrapassando 65 mil na semana passada em 24 horas. Nesta segunda, a taxa de incidência de sete dias era de 386,51 recorde.